Porque a NASA realmente tem que estudar o brasileiro. Porque a gente aqui com criatividade, se der um caminhão de cano de PVC, nós constrói uma máquina do tempo. O cano de PVC é o lego do brasileiro. Ele constrói tudo com PVC. Ventilador, cama, armário. Meu amigo meu, ele construiu uma esposa de PVC. Teve gêmeos, um chamava Tigre e o Otamanco. Brasileiro, ele faz ar-condicionado com caixa de isopor. Sofá com garrafa pet. Bolsa com caixa de leite. Imagina o que ele pode fazer quando ele estiver com dinheiro. Para o brasileiro, perguntar para o brasileiro qual é a tua especialidade, ele vai te responder. Sobreviver. Quando existe fubá, o brasileiro sobrevive. Que a gente faz polenta, angoa baiana, angu doce, muro de angu, porta de angu, sofá de angu. Se tu prender um brasileiro com um quilo de fubá numa ilha, ele constrói uma canoa de angu. O brasileiro quando está determinado, ele faz a galinha latir, meu irmão. Para o brasileiro, tudo para ele é uma prova de resistência. Tu acha que o brasileiro está nascendo aquilo ali é choro? Não é não, ele está pedindo emprego, maluco. Tu nasceu brasileiro, tu... E aí Obrigado.